Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Alícia e hoje eu vou finalizar o meu cabelo com vocês. Eu falei pra vocês no último vlog que eu iria cortar e, finalmente, eu cortei, gente! Já ia fazer uns dois meses que eu não cortava o cabelo, então no final do vídeo eu vou fazer um 360 pra vocês verem o corte, gente. Foi, assim, o mesmo, o mesmo que eu venho fazendo nesses últimos meses, que, inclusive, eu já gravei o passo a passo desse corte aqui pro canal, tá? O vídeo eu vou deixar aqui no box de informação. E vamos lá, gente, porque, assim, meu cabelo é um pix, é um cabelo extremamente curto, então, assim, é muito mais rápido e muito mais prático de eu finalizar ele. Mas, é, eu resolvi gravar porque faz alguns meses já que eu gravei pra vocês a minha finalização. Acho que faz alguns meses e aí eu achei interessante mostrar a minha finalização pra vocês e também os cremes que, assim, que eu estou apaixonada, assim, que eu tô amando usar. O creme que eu mais tô usando ultimamente, eu separei aqui três pra vocês, mas o que eu vou finalizar meu cabelo hoje é esse aqui que eu escolhi, o de Seda Boom Definição Intensa. Esse aqui é o novo, não é o antigo. Esse aqui eu não gostei tanto, tá? Mas ele é bom, inclusive, ó, tem resenha dele aqui no canal, tá? E eu trouxe mais dois que, assim, gente, que são dois que eu simplesmente estou apaixonada demais. O segundo é esse aqui da Eico Cosméticos. Gente, sério, ele é simplesmente perfeito. Ele é maravilhoso no meu cabelo. Também já tem resenha dele aqui no canal, tá? O outro, gente, esse aqui vocês conhecem, que é o Cachos Longos dos Sonhos 3 em 1 da L'Oreal Paris, que também ele é perfeito. Pelo menos no meu cabelo, gente, esses dois aqui deram a performance perfeita. Bom, pra finalizar meu cabelo, eu vou usar esse aqui de Seda, gente, e dentre os três, tá? Esse aqui é o que é mais consistente. Como tá o tempo frio, o tempo úmido, então, assim, tem que ser um creme mais consistente pro meu cabelo. Mas esses dois que eu mostrei pra vocês, eles super se comportaram muito bem nesse tempo mais úmido, nesse tempo mais frio. Eu coloco, gente, essa quantidade, tá? Eu não coloco muito porque, gente, o que eu percebi é que se eu coloco muita quantidade, eu acho que foi muito, não sei. Mas se eu coloco muito, eu sinto que esse creme, ele deixa o meu cabelo com toque áspero. Já o antigo, sei da boa definição, eu não tinha esse problema. Bem, gente, enluvando todo o cabelo pra ter certeza que eu passei creme. Com as pontas dos dedos, eu vou passar, ó, aqui, pra dar uma penteada nesse meu cabelo. Esse meu cabelo aqui do lado, ó, tanto desse lado, quanto desse lado, ele é um cabelo bem mais fino. Então, assim, como ele é curto e ele é um cabelo mais fino, mais liso, mais ondulado, ele fica, às vezes, a sensação de que eu não tenho cabelo aqui. Então, eu gosto de dar essa penteada como se fosse mesmo penteando um baby hair, sabe? Bom, pego a minha escova estilo jacaré, que vocês sabem que eu amo demais esse tipo de escova, gente. Super se dá pro meu cabelo. E aí, gente, ó, eu vou pegando ela assim, como se ela estivesse em pé, e vou penteando meu cabelo todo para trás. Bom, gente, aí sobra, ó, essa parte aqui da frente. O que que eu faço? Divido ela em duas. E aí, ó, essa parte aqui eu pego a escova e faço a mesma coisa, como se fosse uma fitagem mesmo com a escova. Porém, gente, vem a maçã daqui. Porém, esse lado meu aqui é um cabelo mais fino, ele não define com tanta facilidade. Então, o que que eu faço? Eu venho fazendo o dedo liso, porque ele não define por nada. E aqui, essa parte, eu faço o dedo liso, mas assim, gente, sem pretensão de querer ficar perfeito, porque não vai ficar perfeito. Porque, primeiro, que o meu cabelo é um cabelo cacheado, é um cabelo normal, não é um cabelo cacheado perfeito. E, segundo, porque é um cabelo curto, então não tem como eu querer perfeição, né? Venho pegando mais um pouquinho de creme. Venho um pouquinho mesmo, ó. Espalho na minha mão e venho, ó, amassando de novo e arrumando a forma que eu quero que o meu cabelo fique, sabe? E isso eu consigo usando as minhas mãos. E aí, vocês viram que aqui do lado, eu simplesmente passei a escova pra trás, venho com a mão, assim, bem sujinha de creme, passo aqui, vou esperar o meu cabelo secar. Quando ele secar, uns 80%, aí eu venho com o secador e o difusor batendo pra dar uma secada geral, porque hoje o clima tá mais úmido, mais frio, então meu cabelo, ele vai demorar um pouquinho a mais pra secar e já é tarde. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado da finalização de hoje. Já se passaram algumas horas, o meu cabelo já secou e eu fiz aquele esquema. Quando ele tava quase 80% seco, eu vim batendo o secador com o difusor, tá, gente? Porque eu não gosto de usar somente o secador no meu cabelo, porque eu sinto que meu cabelo fica muito farofado, não define nada, fica assim, uma bagunça. E aí, gente, ele fica assim, ó, bem baixinho. Sempre quando eu seco com o difusor, meu cabelo fica bem baixinho, bem grudado na cabeça. E antes da gente vir soltando esse caixa, ativando o volume, o que que eu gosto de fazer, tá? O que que eu estou gostando de fazer? Na verdade, eu gosto de fazer quando eu estou finalizando, só que eu esqueci, vou fazer esse passo agora. Eu gosto de pegar, ó, essa pomada modeladora. Na verdade, gente, eu gosto mesmo de usar uma gelatina, porque eu acho que é mais maleável do que essa pomada, porque essa pomada é extremamente fixadora, ó. Tem bem pouco, bem pouco mesmo. Pego um pouquinho aqui, ó, na minha mão. Pego assim, ó, uma pontinha de dedo, ó. Pego isso aqui. Vou pôr aqui, ó, no peito da minha mão. E aí, eu pego uma escova de dente velha, tá? Assim, de preferência, que seja velha, que você não usa. Eu passo a escova aqui na pomada, ó. E venho passando aqui no lado do meu cabelo, onde eu falei pra vocês que é um cabelo mais ralo e é um cabelo que fica muito mais bagunçado normalmente. Então, eu gosto, ó, de vir penteando aqui, exatamente como se fosse um baby hair. Porque eu acho que, na verdade, é um baby hair, né? E eu faço, ó, a mesma coisa do outro lado. E aí, se você gosta de fazer o baby hair aqui na testa, você fica à vontade. Depois de ter feito isso, eu vim, gente, com um reparador de pontas. Eu tenho esse aqui, ó, de Jaburundi. Ele repara pontas duplas, secas e danificadas para todos os tipos de cabelo. Eu gosto mesmo de vir pra amassar o meu cabelo, pra que eu não venha com a minha mão seca e faça o atrito no meu cabelo. Então, eu gosto de usar sempre um óleo. E aí, gente, pode ser um reparador de ponta, pode ser um óleo vegetal, pode ser o que você tem. Aí, como eu tenho esse aqui, é ele que eu vou estar usando. Vou aplicar duas gotinhas. Na verdade, eu uso uma, mas, ó, é bem pouquinho. Porque, gente, não tenho tanto cabelo assim. Aqueço na minha mão e venho, ó, amassando pra quebrar o durinho. Bom, gente, é assim que eu gosto do meu cabelo, ó. Eu não gosto nem dele tanto volumoso, tanto bagunçado, porque conforme os day after vem vindo, meu cabelo, ele vai bagunçando normalmente. E também porque aqui, gente, tá frio demais assim que eu acordo. Então, meu cabelo, quando começa o frio, meu cabelo, ele começa a ficar mais farofado, mais inflado. Então, por isso que eu não gosto de bagunçar tanto ele assim. Mas é exatamente desse jeito aqui. Eu tô olhando pra cá porque tá um espelho, tá? Mas é desse jeito que eu gosto. Aqui na frente, ó, vocês podem reparar que não fica marcado, ó. Não fica aquela linha retona marcado, tá, ó. Agora eu vou fazer o 360 pra que vocês possam ver o corte e ver realmente como a finalização ficou. Foi esse o vídeo de hoje. É assim que o meu cabelo fica, é assim que eu gosto do meu cabelo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Compartilhar esse vídeo com a sua amiga se você acha legal e necessário compartilhar, tá? Eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Um grande beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau, gente.